Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, vamos ao vídeo. Meus amigos, imagina aí perder todas as suas criptomoedas 10 minutos depois de comprar o equivalente a 12,3 milhões em Bitcoin. Foi isso que aconteceu este ano com o investidor identificado pelas iniciais GR, vítima de um golpe de notificação falsa. De acordo com o Business Insider, minutos após comprar a quantia milionária de Bitcoin na Coinbase, o investidor recebeu um alerta informando que a sua conta havia sido bloqueada por motivos de segurança. A notificação se passava por um comunicado oficial da corretora, mas na verdade partia dos golpistas e marcava a primeira etapa do golpe. A mensagem fraudulenta dizia que o usuário precisava contatar o suporte da Coinbase para desbloquear a sua conta. Nela, havia um número de telefone que colocaria o usuário em contato direto com os golpistas. Sem desconfiar da fraude, o investidor fez o telefonema em um indivíduo do outro lado da linha, se passando por um funcionário da Coinbase, o orientou a fornecer acesso remoto à sua conta. A partir desse momento, o usuário estava prestes a entregar todos os seus fundos na mão dos criminosos. Com o acesso liberado, o invasor realizou uma série de alterações na conta, por exemplo, desativou notificações de seguranças verídicas da Coinbase e aumentou o limite diário de transações. Em seguida, a carteira do usuário na corretora começou a ser esvaziada. Ao todo, foram 11,6 milhões em Bitcoin e XLM roubados do investidor, incluindo todas as criptomoedas recém-compradas. Não está claro como os golpistas descobriram que o usuário tinha acabado de realizar a compra milionária de Bitcoin na Coinbase, e a corretora também não quis comentar o caso ao Business Insider. No entanto, o investidor está lutando para recuperar o dinheiro perdido e já conseguiu rastrear onde parte do dinheiro foi parar através de uma investigação privada. Após sair da conta da Coinbase, as criptomoedas foram espalhadas na blockchain através de uma série de transações feitas por uma pessoa desconhecida. Cerca de 10,2 bitcoins acabaram em uma conta da Huobi Global. O advogado que representa o investidor fez no Tribunal Distrital da Califórnia para tentar bloquear 600 mil em bitcoins que foram encontrados na corretora chinesa. No início de outubro, a juíza Dolly M.D. aprovou o pedido do advogado em emitir um mandado de confisco, obrigando a Huobi Global a bloquear as criptomoedas. A exchange não respondeu a um pedido de informações adicionais do Business Insider. No entanto, um representante da Procuradoria dos Estados Unidos em Los Angeles confirmou o bloqueio para o portal americano. Segundo ele, a Huobi concordou em manter o congelamento dos fundos enquanto se aguarda a resolução da ação de confisco. Ninguém foi preso ou acusado, mas nossa investigação está em andamento. Bom pessoal, isso é uma coisa muito comentada por nós aqui no canal. Deixar as suas criptomoedas dentro da corretora pode acabar se tornando um problema como este. A corretora pode ser hackeada. Algum funcionário pode ter uma atitude maliciosa passando informações privilegiadas para golpistas. O Estado pode decidir de uma hora para outra que a corretora não se enquadre nas suas diretrizes estatais e bloquear tudo, inclusive os seus fundos. Se os ativos estivessem em uma carteira, como uma Trezor, por exemplo, onde apenas você tem as chaves, talvez essa perda tivesse sido menor. Se o material foi útil, curte o vídeo, compartilha, ative o sino de notificações e muito obrigada.